Prazeram que acompanha o trabalho, estamos na aula aqui, beleza? Com o Danilo aqui, fazendo aula novamente. Danilo já tá ficando famoso, só no nome ele já tá famoso. Já gravou uns três vídeos aí. Esse cavaquinho aqui é pau-ferro, caixa de nove pra você entrar no meu site, beleza? Esse cavaquinho é a única peça que tem diferenciado com o braço rasgado aqui, beleza? Ele é um pouquinho mais caro, tem lá no site lá. Compra lá, tá com som legal esse cavalo. Som legal, som pesado aí, beleza? Design bonito, ficou muito bonito esse cavalo aqui, ó, o design dele. Beleza? Tem elétrico, tem ativo e tem acústico. Só encomendar o seu aí, valeu? Emersonbrasamusic.com.br O WhatsApp é 947282488. Agora vamos pro som aí, né? Passando aqui pro Danilo, tá aprendendo o cavalo aqui. A música vai lá, né? Molezinha, já gravei esse vídeo na internet aí também. Fá vai ser o Fá maior. Ré com sétima, Sol menor e Dó com sétima. O Dó com sétima pode fazer aqui ou aqui na primeira casa. Beleza, meu Deus? Beleza. Valendo, então vai lá. Vai você sozinho, vai lá. Vamos lá. Já foi dois pro quatro, né? Três, quatro e... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. A sol tá de na mão. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai ser lá. Vai lá, vai lá no cacique e sambar. Vem de marra, vem cá. Não deixa essa onda quebrar. O barco já vai navegar. Vou dar a partida. Vai lá, vai lá no cacique e sambar, vem cá. Vou dizer que eu vou andar. A partida de partida do alto é o seguinte aí, ó. A diferença é a seguinte. A de pagode, sambar normal, você mexe o dedo aqui, ó. Mexe os dedos aqui, ó. Dá a soltada. A de partida do alto, você não mexe o dedo, ó. Dá a parede embaixo, ó. Certo? Começa com um, dois, ó. Um, dois, um, dois, três. Só pra você pegar o ritmo aqui, ó. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Aí, quatro por quatro vai ficar com... Um, dois, um, dois, três. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Beleza? É isso aí, galera. Próximo vídeo aí que eu tô gravando agora. No outro cavaquinho de Jacaradá Continuando essa batida aqui Em 2x4 partido alto agora aí, beleza? Acompanha aí, valeu!